A gente só é esse, tá arrumando Tá bom É Feijãozinho que eu arranquei na tesinha Graças a Deus, agora eu vou bater Ó, rebata assim ó Ó Ó Vem aqui, já tá largando ó Tá vendo? Já tá largando o caroço Ó, você tem que ter força, ó Com ela limpinha ó Eu tenho que bater hoje, Deus quiser Já tô cansada Ó Tá vendo? Vem como é que bate o feijão Agora nós acabamos a redota do zoião